Se o mundo inteiro acordasse agora A essa hora Eu dormiria em paz O que você pensaria em mim? O sol se vai, a madrugada chega Como a espera de um dia qualquer Onde estará você? Que esse foi um dia Que me deixou aqui Me digam estrelas da noite Qual é a direção De um amor perdido e distante Dentro do coração Olha, hoje me mostrem os sonhos Onde devo chegar Pra sentir de novo no corpo O gosto de amar Nem tudo se acaba Se o sol brilhar sobre madrugadas Desamparadas Eu ficaria em mais A noite não estaria em mim O mundo inteiro me dissesse agora Que já é hora De tudo acabar Acabaria então Me digam estrelas da noite Qual é a direção De um amor perdido e distante Dentro do coração Dentro do coração O anjos me mostrem O anjos me mostrem sonhos Onde devo chegar Pra sentir de novo no corpo O gosto de amar Nem tudo se acaba De um amor perdido e distante De um amor perdido e distante O que eu penso Onde devo chegar De um amor perdido e distante Pois bem De um amor perdido e distante Obrigado.